Este capítulo é uma profecia contra Babilônia, que não havia cumprido os planos de Deus. E porque Babilônia não havia cumprido os planos de Deus, então Babilônia receberia um duro juízo mediante os medos. E qual o resultado de tudo isto? Bom, vale a pena ler os versos 19 e 20. Babilônia é a glória e orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos, mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra quando eu as destruí. Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas barracas. E nenhum pastor levará as suas ovelhas para pastarem lá. E o verso 22 afirma o seguinte, com muita clareza. Está chegando a hora da Babilônia. Os seus dias já estão contados. Dois conceitos são marcantes na leitura de hoje. Primeiro deles, se Deus disse que vai acontecer, então vai acontecer. E número dois, o preço do orgulho e da soberba é a destruição. Amigos, confiemos pouco em nós mesmos, a fim de não nutrirmos orgulho e soberba, mas confiemos totalmente em Deus, pois Ele sabe infinitamente mais do que nós. E não se esqueça, o fundamental é, antes de assistir este vídeo, é você ler a palavra de Deus. Um grande abraço e bênçãos do nosso Pai Celestial. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto